Música Olá, muito bom dia pra você em Manaus. São 9 horas e 55 minutos. O Boletim Tempo começa agora. Um acidente de trânsito deixou um homem morto e outro gravemente ferido no Tarumã, zona oeste da capital. Uma das vítimas teve a cabeça esmagada por uma caçamba. O repórter Valdir Adriano tem as informações. Valdir. Bruno, um acidente de trânsito aconteceu aqui na estrada do Tarumã, na zona oeste de Manaus. Conforme relatos de policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária, a vítima estava conduzindo uma motocicleta Honda Bros Azul quando perdeu o controle ao tentar fazer uma ultrapassagem aqui na pista durante uma curva. Ele caiu em um buraco e virou junto com um passageiro. Em seguida, a caçamba esmagou a cabeça do condutor dessa motocicleta e também lesionou a perna do passageiro. A vítima, identificada como Ivon Barbosa, morreu na hora. Já o garupa da motocicleta, Alexandre da Silva Cabral, de 36 anos, foi levado, bastante ferido, até o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste de Manaus, onde segue internado e recebe cuidados médicos nessa manhã. Segundo dados levantados aí pela perícia criminal, esse motociclista tentou fazer essa ultrapassagem e foi quando aconteceu esse acidente aqui no Tarumã. Valdir Adriano, para o Boletim Tempo. Que pena. Vamos até a Ilha Tupinambarana, porque em Parintins, o menor de 13 anos foi apreendido. Ele estava furtando um supermercado. Tadeu de Souza, conta pra gente. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Mais um caso envolvendo o menor de idade. Ainda há pouco, aqui na delegacia, o conselheiro tutelar Marcos Azirino foi chamado porque um menor de 13 anos foi apreendido roubando num supermercado. Ele nos dá mais detalhes e nos diz que procedimento será adotado em relação a esse menor. Foi entregue para o conselho tutelar da minha pessoa, pelo investigador da nossa Polícia Civil de Parintins, um menor de 13 anos, né? Que tinha furtado algumas coisas dentro do supermercado aqui em Parintins. A mãe é usuária de álcool. Ela é uma senhora que não sai aqui da nossa francesa. Então, praticamente, esse menor está vulneravelmente na rua. Mas eu tomei as providências, fui, notifiquei o pai, notifiquei a mãe e vamos tomar uma providência sim. Vamos incluir ele em alguma coisa e vamos incluir ele de volta à escola. Porque no momento que ele foi morar com a mãe, ela abandonou a educação dele. Isso aí também ela vai pegar uma advertência justamente por abandono intelectual do filho. E já está tudo certo agora, já consegui conversar com o pai e a mãe e eles foram notificados para vir ter uma conversa aqui no Conselho Telaço sobre essa criança deles. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Muito obrigado, Tadeu. O corpo de bombeiros suspeita ter localizado o corpo da contadora carioca que caiu da cachoeira do santuário em Presidente Figueiredo. Isso foi no último domingo. As condições meteorológicas no local dificultam o resgate. Quem entra hoje, no quarto dia. A chuva começou logo que os bombeiros chegaram ao local. Por volta de oito da manhã, as buscas recomeçaram. Com as chuvas, o volume de água na cachoeira aumentou. Veja a diferença com essas imagens feitas pela polícia na segunda-feira. A partir de segunda-feira, começou a chover muito nas cabeceiras, provavelmente. E aí a quantidade de água é muito maior, que está dificultando e causando até um risco maior para a nossa equipe. O Parque Ecológico do Santuário, na Estrada de Balbina, funciona há 20 anos. Esta é a primeira vez que alguém morre no local. Todas as trilhas são sinalizadas. Os pontos mais perigosos, como a margem da cachoeira, possuem avisos e até correntes delimitando a área de risco. Segundo os bombeiros, Michele caiu daquele ponto ali. No domingo, o volume de água era bem menor. E por isso, ela achou que poderia chegar ao local, mesmo com avisos e uma corrente para restringir o acesso. Segundo a amiga que a acompanhava, Michele queria registrar uma selfie com aquela santa ao fundo. Mas se desequilibrou e caiu de uma altura de aproximadamente 18 metros. Nesse local que a gente está tentando descer, através de uma descida vertical, usando rapel, usando uma multiplicação de força e tentando acessar essa caverna para verificar se realmente o que a gente achou que aquilo algo mais macio, uma consistência mais macia, seja o corpo da senhora Michele. Michele, do Santos da Costa, tinha 30 anos. Natural do Rio de Janeiro, a contadora trabalhava em uma petroleira no Amazonas. Segundo relatos da amiga polícia, elas haviam passado o último fim de semana em Presidente Figueiredo. Na hora de voltar, a vítima resolveu passar na cachoeira para fazer uma selfie. Ela deixou de forma muito clara que ela correu riscos além do necessário. Que existia placas informando que era uma área de risco, existia até lá uma corrente. E mesmo assim, visando tirar uma foto mais bonita, né? Eu acho que a jovem priorizou a questão da foto, da imagem, e correu esse risco e veio até esse fim trágico. Ao todo, 10 pessoas trabalham no resgate. Além de mergulhadores de Manaus, pelo menos 5 guarda-vidas de Presidente Figueiredo ajudam nas buscas que seguem pelo quarto dia, sem conseguir retirar o corpo da área. A nossa dificuldade é em relação que a correnteza bate em cima e joga para fora. Sem te entrar, não tem como te sair. Então tem que ser no tato. As buscas foram retomadas hoje pela manhã. Os bombeiros usam uma câmera que filma embaixo d'água para confirmar se é o corpo dela mesmo que está no local. O prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, assinou nesta quarta-feira um termo de compromisso de isenção que vai beneficiar 600 famílias contempladas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Os beneficiados são pessoas que vão morar em três conjuntos habitacionais no Colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus. As moradias vão ser construídas neste segundo semestre, com previsão de conclusão em 24 meses. Essas famílias vão ter até 90% do valor do imóvel custeado pelo programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. O restante poderá ser dividido em até 120 meses, com parcelas que variam de 80 a 270 reais. Nós temos três vertentes na nossa política habitacional. A primeira é o Minha Casa Minha Vida, pura e simplesmente, aquele que vem do Ministério das Cidades para a Prefeitura. A segunda vertente é nós trabalharmos casa popular, habitação popular para servidores públicos. Tem a vinculação ao contra-cheque, nós conseguimos um forte desconto por parte dos empresários que têm interesse em trabalhar conosco. A Prefeitura contemplou três entidades e cada uma vai ficar responsável pela construção de 200 apartamentos que serão construídos na zona norte da capital. Essas famílias ficam isentas do pagamento do alvará de construção, além de outras taxas do Implurbi. Isso faz parte da política habitacional da Prefeitura de Manaus, que por sua vez, ela própria desenvolve projetos habitacionais, bem como apoia as entidades que estão habilitadas no Ministério das Cidades. O termo de isenção foi assinado nesta quarta-feira pelo prefeito de Manaus e representantes das entidades beneficiadas pelo programa. O Ministério Público do Estado denunciou o ex-deputado e presidente da Federação de Pescadores do Amazonas, Valzinir Falcão, além de outras quatro pessoas, pelo desvio de mais de 5 milhões de reais. O dinheiro pertence à Fepesca e a maior parte deveria ser investida em cursos de capacitação para os pescadores. A situação preocupa quem depende do seguro-defeso. Seu Sebastião Galdino pesca em um maitá e vem de Manaus. Ele tem problemas para receber o seguro-defeso deste ano. É com esse dinheiro que ele se mantém no período do defeso, que vai de novembro a março. Esse ano foi que deu um problema, porque nunca tinha dado problema lá. Aí depois que passaram para o INSS, teve que pagar de advogado para resolver. A rotina no terminal pesqueiro da capital não para. É onde desembarca boa parte do pescado consumido em Manaus. É onde também chegam as reclamações e os problemas, que não são poucos. Hoje a gente se fala muito em uma pesca sustentável. E o governo, por seu órgão, seu poder que dá estrutura para isso, infelizmente não está atendendo a contento. O problema é que os pescadores buscam ajuda na federação que representa a classe, alvo de investigações. O presidente e ex-deputado Valzeni Falcão e outras quatro pessoas são suspeitas de lavagem de dinheiro e fraude. O ministério quer que ele devolva cinco milhões de reais, dinheiro que deveria ter sido aplicado em convênios que beneficiariam os pescadores artesanais. Cerca de um milhão de reais foi destinado para empresas de fachada que emitiam notas e não recebiam ou executavam qualquer tipo de serviço. Segundo o promotor Alessandro Sammartin, o governo do estado fez um convênio com a Fepesca para oferecer um curso de capacitação para os pescadores ribeirinhos. Mas esse curso nunca saiu do papel, ou seja, nunca aconteceu. Eles foram denunciados por 62 operações bancárias que resultaram em peculato do dinheiro público. Eram operações bancárias que aconteciam. E o crime de peculato tem uma pena que varia de 2 a 12 anos. Somando todos esses crimes cometidos, eles podem pegar mais de 100 anos de prisão em razão apenas desse processo. Então somando só dessas duas denúncias aí, pode passar de 200 anos em caso de condenação, que é o que a gente acredita, porque há provas contundentes. E em nota, a Secretaria de Trabalho do Estado esclareceu que as denúncias feitas pelo Ministério Público do Amazonas referentes a um convênio entre Fepesca e CETRAB estão relacionados às gestões passadas e que todas as informações necessárias estão sendo fornecidas. E às 10h50 é hora do programa da comunidade. O Agora com ela, Márcia Lasmar, que já está aí na produção do programa, já está prontinha aqui no estúdio do Agora. Bom dia, Márcia. Quais são os destaques de hoje? Bom dia, Bruno Fonseca. Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo. Daqui a pouco tem o Agora e a gente vai trazer no destaque de hoje uma criança de 3 anos que foi atropelada por um ônibus. Agora, detalhe, as pessoas queriam lixar o motorista e queriam lixar o cobrador também. Está virando costume, está todo mundo querendo lixar todo mundo. Foi lá no Nova Cidade. Agora, é uma situação bem complicada porque a população acaba não avaliando. A criança de 3 anos correu para a rua, passou na frente do ônibus e a culpa é do cobrador e do motorista. Enfim, a gente vai conversar sobre isso melhor durante o programa da comunidade. Infelizmente, a criança acabou morrendo e é destaque no Agora de hoje. A gente também vai trazer que dois suspeitos de assalto foram mais uma vez mortos pelo tal justiceiro. A gente já trouxe vários casos nessas circunstâncias para você que está aí do outro lado, de assaltantes, de pessoas que estão cometendo crimes pela cidade e acabam sendo baleados por alguém. E ninguém sabe quem é essa pessoa se se trata de uma única pessoa, de um grupo de pessoas que está se unindo aí para poder matar assaltantes, matar pessoas que estão cometendo assaltos em ponto de ônibus, levando as mortes das pessoas. O fato é que esses dois que foram mortos estavam com uma motocicleta já com restrição de roubo, ou seja, era uma motocicleta que já havia sido roubada e é destaque no programa da comunidade de hoje. A gente também tem comunidade, a denúncia hoje vem lá do Santa Marta e os moradores estão denunciando mais uma vez essa problemática lá nessa comunidade. Detalhe, nós já trouxemos aqui no nosso programa da comunidade em agosto de 2017 a denúncia dos moradores da comunidade Santa Marta. Destaque hoje no programa também. E a gente também vai trazer um destaque de infraestrutura lá de Parintins, lá da ilha Contadeu de Souza. Os moradores estão reclamando da situação precária de um bairro lá do município de Parintins. Esses e outros destaques, daqui a pouquinho, às 10h50. Bruno? Muito obrigado, Márcia. Márcia, eu sei que está chegando, agora é festa, né? Vai ser festa no agora? Vai ter uma festa danada lá no estacionamento do shopping Felipe Dau. Já é sábado agora, vai estar todo mundo na maior alegria comemorando o programa da comunidade, que não precisa ter um dia específico, todos os dias é dia de comemoração e a gente vai levar muita alegria para os moradores lá da Zona Leste, da Zona Norte. Quem quiser estar presente lá no estacionamento do shopping Felipe Dau, estaremos lá, viu, Bruno? Já é certo. Muito obrigado, Márcia. Bom programa para você e toda a equipe. Obrigada, um bom dia para você. Bom dia. O Boletim Tempo fica por aqui, são 10h08min em Manaus. Nós voltamos amanhã às 10h ao vivo. Um excelente dia para você. O Boletim Tempo fica por aqui.